O que mais perder encontrar, não quando estarei, não reclamação, por um dia um instante vou ver. O que mais perder, não reclamação, por um dia um instante vou ver. Não reclamação, por um dia um instante vou ver. Não reclamação, por um dia um instante vou ver. Não reclamação, por um dia um instante vou ver. Não reclamação, por um dia um instante. Não reclamação. Não reclamação.